Oi gente, tudo bem com vocês? Então, no vídeo de hoje eu vim trazer vocês pra passear. É isso mesmo, sei que vocês gostam de ver coisa bonita. E hoje eu vim visitar uma amiga, cliente, seguidora, enfim, me dá mudinha também, vai lá na loja e compra, é tudo. Tô na casa da Dana, fala oi pessoal. Oi, tudo bom? O Moro está aqui e o John tá ali também. E a gente veio limpar as vistas, gente, vim limpar as vistas e vim buscar um presente que ela me deu. Vou mostrar pra vocês em primeira mão. Olha o tamanho desse sagu. Ela já havia me dado outras plantas lindíssimas e agora eu vim buscar essa bonita aqui. Só que eu acho que não vai caber no carro. Esse aqui, esse bonito, essa sacica, né, esse sagu, é filho dessa daqui que eu tô apavorada com o tamanho da gordura dele. Olha aqui, olha o tamanho disso. Aqui no vídeo, talvez vocês não tenham noção, mas é enorme, enorme, enorme. Deixa eu tirar aqui, olha. Olha aqui, enorme. E eu vou levar, né, pra casa que a gente é como? O olho grande, não deixa nada, vou levar. Eu vou aproveitar pra mostrar tudo pra vocês que vocês gostam de ver e tem muita coisa bonita aqui. Tem uma palma pra mostrar aqui. Na frente da palma? O que é palma, né? É aquele lá. Esse sertão, não é? Ah, esse cacto? É. Nem sabia que o nome era palma. É palma. É? Lá no Ceará escome, né? Ah, aqui. Gente, olha aqui que lindo. Eu amo cacto. Olha aqui. Tá dando pra ver, né, gente? Aqui na frente da casa dela, eu já cheguei e já vi que ela tem a salamandra amarela que dá um visual na frente da casa, no muro. Linda, linda, linda. Tá toda florida. Estamos numa época gostosa. Então, só flores. Cróton. Olha que espaço. Esse já não tem mais espaço. Já não tem mais mesmo, né? É. Tá apertado. Orquídea bambu, roxinha, que a gente ama. Gente, olha o tamanho do vaso de... Ai, palmeira rafis. Olha como é que tá linda a palmeira rafis dela. Vou tentar diminuir a imagem, porque... Pra poder... Não tem roma, gente. Agora eu já liguei. Essa é a renda francesa ou é portuguesa? Essa é a portuguesa, porque é tão difícil encontrar a portuguesa, né? Lá na loja eu sempre peço pra vender, mas sempre vem a francesa. Nunca encontro a portuguesa. É, a portuguesa é mais difícil. Olha aqui, gente. Olha o tamanho do vaso. Olha isso. É muito, muito bonito. E John abaixou e a gente mostra ele abaixado. Tá tão correndo. Que a gente é dessa. Olha aqui. Olha aqui. Muito, muito, muito linda. Aqui tem uma outra bonita, que eu esqueci o nome dela. Samba Maia. Olha aqui, gente. Como é que tá lindo esse vermelhinho aqui. Essa bracena. Essa é a bracena, eu acho que é cordiline. Que é essa vermelha. Bem bonita ela. Tá linda a sua bracena, né? Olha aqui. Ela não gosta de sol. Ela não gosta de sol, não. Ela queima a folha. Todinha. Ela queima todinha. É engraçado que se você pesquisar sobre ela, fala que é de sol. Mas não sol, ela não aguenta não. Fica muito feia. Olha o bambuzinho. Isso aqui é asparra de samambaia. É lindo, né? É um asparra de samambaia. Eu gosto de costela ainda. É, tá bem bonito. Olha o tamanho da costela, o jardão dela, gente. Tem duas, tem duas. Tá linda. Os antúrios, todos floridos. Não sei o que, só tem um vaso linda. Ah, sim. Olha que bonito. Pau d'água. Esse eu trouxe da casa da mamãe. Trouxe da casa da mamãe pra ela. Santúrio rosa. Como é que tá lindo, gente. Lírio da paz, que não pode faltar. Lírio da paz, gente. Talvez fique um pouco escurinho. Um pouco escura a imagem. Porque o tempo tá meio fechado aqui. A gente tá achando que vai chover. Então, mas a gente vai mostrar sim mesmo. Olha que legal, gente. Pra quem quer fazer reciclagem, olha. Olha como é que fica bonito. Pneu. É. Cortou. Olha, ele pintou bonitinho. Colocou a jiboia. Olha como é que fica bonito. Eu gosto de ver. Eu gosto de ir na casa dos outros pra ver as plantas, gente. Porque eu tiro ideia, né. E eu gosto de mostrar também que às vezes você de casa aí quer fazer, né, um vaso. Porque se a gente for tudo comprar, né, Helena, fica pobre, gente. Fica pobrinha. Então, tem que inventar a moda. E olha como é que fica bonito. Olha o tamanho dessas jiboias, gente. Linda, linda, linda de viver. Ali ela botou um... Lambari. 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 Lambari que eu já esqueci o nome. A pata de elefante. Olha a pata de elefante dela, gente. Um pescoço enorme. E agora vamos lá atrás, porque eu vi uma coisa tão linda, tão linda, tão linda, que eu fiquei apaixonada. Quero mostrar pra vocês. Aqui o pneu. A gente pode botar tudo. Olha aqui. Tudo vai bem. Olha como é que tá linda essa planta aqui, ó. Tô falando essa planta aqui porque eu já esqueci o nome. É... Peperolis caden. Gente, Mouris tava falando comigo. Nossa, acho que não é normal, não. Acho que você tem que procurar um médico. Você tá esquecendo muito das coisas. Gente, eu esqueço mesmo. Esqueço muito, muito, muito das coisas. Gente, tá muito escura essa imagem. Só Jesus. Ih, gente. Deixa eu tentar melhorar aqui a imagem pra vocês. Vou continuar assim mesma. Olha aqui. A Peperolis caden. Linda, linda, linda de viver que tá aqui. Muitas rosas do deserto. Nossa senhora. Como parece que tem escuro. Espero que não esteja. Olha aqui que linda. Duas cores. Olha aqui. Uma rosa do deserto. Ela é... Ela é... É mesmo. Agora ficou assim, mas eu tô... Eu tô do esterro de vaca. Sim. Botei um outro da forte. Isso, da parte de flores. É boa. Olha como é que ela tá linda. O bote tá tão lento. É, rosa do deserto. Rosa do deserto. Olha aqui, gente. Eu não sei porque que essa imagem tá tão escura. Sinceramente, eu não sei. É que tá linda. Esse poço aqui, João, também fez. Nossa senhora, gente. Eu não sei porque que tá escuro desse jeito. Mas eu vou continuar o vídeo assim mesmo. É, eu acho que escureceu. Mas geralmente é claro. Eu não sei porque que tá assim tão escuro. Ih, gente. Só Jesus, hein? Ah. É, eu acho que é porque tá escuro mesmo. Porque, olha, eu botei assim, melhorou. Nossa, a pessoa não consegue nem gravar direito. Tá linda ela. A minha também tá assim, com poucas folhas. Aí eu troquei ela de vaso e tudo. É, eu troquei ela de vaso. Tá lá. Toda a cerarepe. Vamos ver se vai... Se vai dar flor. Gente, agora olha isso aqui. Agora olha isso aqui. Para, para tudo. Quem fez? Johnny. Nitsira. Prendado, hein? Ele veio na internet. Ah. Pessoal, eu vou lá no Google. Vou lá no YouTube. Vou lá no YouTube. Que gracinha. Então, o pneu. Olha, gente. O que que ele fez? É prenda. Fez o telhadinho. Fez o telhadinho. Tem esse baldinho ali na loja 99. Olha que gracinha. Gente, vocês podem fazer na casa de vocês. Olha isso aqui. Pneu, né? O caibo. Ele fez o telhadinho. E olha que gracinha que ficou. Eu vou ficar de longe. Olha ali. Um poço. É. É muita criatividade, hein, Johnny? Olha o tamanho desse vaso, gente. Que lindo. Com essa areca. E aqui atrás tem mais coisa bonita. Gente, ela tá linda demais, essa planta. Tá linda demais. Que eu amo. Agora, olha o tamanho dessa gorducha aqui. Olha isso, ó. E ela tava me falando que uma mudinha. Foi uma mudinha. As plantas da Adena tá igual a da mamãe. Tudo gigante. Tudo gigante. Mas tem mais de dois anos. É, tem mais de dois anos. Mas olha aqui como é que ela... Cresceu, né? Cresceu. Canta de Vitor. Tá muito grande. Tá batendo no chão daqui a pouco. Você vai ter que aumentar ela. Tem que levantar a telhada aí. É, vai ter que botar ela na parte mais alta. Porque não vai dar. Vai bater. Olha esse aqui também, gente. Como é que tá lindo. Lindo, lindo, lindo. É duas espécies aqui, né? Exatamente. Uma eu vou comprar mudinha. Aham. Olha que lindo que tá. É. Muito, muito, muito lindo. Olha o coitinho dela. Agora, olha isso aqui, gente. Uma jiboia. Vou copiar, né? Ué, gente. Né? Sou obrigada a não copiar? Vou chegar em casa. Vou botar e vou botar pra trepar também assim. Ela lastrou aí no telhado. E ela lastrou no telhado. Olha que lindo. E ela tá amando, né? Ah, sim. Olha aqui como é que ficou bonito o telhado. Outra coisa. Né? Ali tem um bonequinho. Mais antúrio, que a gente ama. Essas aqui são orquídeas. Estão sem flores. Mas as flores dela são... Que cor? Já deu, né? Rosa. Linda, né? Linda, linda, linda. E aqui tem mais um cantinho com algumas bonitas. Mas quem cuida das plantas aqui? É Johnny? Os dois cuidam? Porque lá e mamãe também. Nossa, assim ficou muito escuro, gente. Lá e mamãe, papai, os dois cuidam. Aqui também. Lá em casa, só eu que cuido. Se depender do Moris, morre tudo. Morre tudo. Olha lá. Não tá dando nem atenção. Você tem mais jeito, né? Ei, Moris. Tô falando que lá em casa, se deixar por tua conta, as plantas morrem. Só lá na Holanda, né? Que você dá um pouco de água, cuida, né? Não gostou, gente, que eu entreguei ele. Olha aqui. Essa daqui é muito, muito... Essa aqui fica gigante. Já viu o tamanho que ela fica? Não. Vai crescer mais. Cresce. Ela fica gordona, hein? Eu conheço que eu tô com ela. Linda, linda, linda. Eu trouxe uma cruz de ferro lá de você também. Cruz de ferro. Como é que... Morreu, amiga. Eu nem tenho mais cruz de ferro. Se eu for na mamãe e ela estiver lá, porque eu dei pra ela, aí eu trago mamudinha pra você. Aí quando o Lucas vier pegar o negócio, ele te dá. Ou então quando eu for lá, eu pego e trago, tá bom? Aí trago mamudinha da cruz de ferro pra você. Aqui tem um caládio lindo e tá muito escuro. Só Jesus. Tinhorão. Mamãe também conhece como tinhorão. É, tá muito nublado, muito escuro, gente. Tá até difícil até pra gravar. Olha só. Só Jesus. Mas a gente vai encerrar esse vídeo por aqui, porque vai cair um toro, ó. Ah, esqueci de mostrar. Ah, agora aqui ficou melhor, porque tem um pouquinho de luz ali. Olha o rabo de macaco dela. Olha isso, gente. Peludo, né? Eu amo. Eu tenho enorme. Eu amo. Tem gente que chega lá na loja e fala assim, ai, que nervoso, eu não gosto, acho feio. Eu falo, eu acho lindo. É lindo, não é? É, eu amo, eu amo o cacto. Eu amo. Eu acho bem bonito. Gosto de planta exótica. Gente, ah, tem a bonita aqui também. A dracena. A dracena, a tricolor. A dracena, a tricolor. A dracena, a tricolor, é. A Dena sabe tudo, né? Sabe tudo. Eu esqueço. E ela me lembra ali no cantinho. Eu vejo muito lá no canal de planta. Sim, aí vai gravando, né? Eu gravo na cadeia. Sim, eu também, mas eu não gravo não. Não, eu esqueço. Não, eu esqueço tudo. Ele fala, como que você esquece das coisas, gente? Eu falo, eu esqueço. E eu não faço muito esforço também pra lembrar, mas eu tenho que... Igual eu, eu também esqueço. Você esquece? Ela lembra de tudo. É, ele lembra de tudo. Eu lembro de meu aniversário. Hoje, eu vou lembrar cinco anos atrás. Ele lembra de data, gente. O Mores é um crânio. Ele lembra que a gente estava fazendo, que a gente fez, aonde a gente foi, o que a gente comeu. Que bom, né? Memória boa? A minha memória, o chip é pequeno, gente. É curto. Mostrei, linda. Eu amo ela. Eu amo. Eu não tenho dela na loja, não. Mas eu vou procurar com fornecedor pra poder trazer pra loja, porque eu acho que o pessoal vai gostar dessa cor. Eu tenho a chocolate. É a chocolate? A chocolate, é. Mas também não pode ficar no sol, não. Fica toda estrupiada, toda queimada, toda ruim. Gente, olha, eu vou encerrar esse vídeo por aqui. Nossa Senhora, só Jesus. Assim, fica melhor? Não, tá péssimo. É porque tá nublado. Tá nublado, tá péssimo, mas a gente vai encerrar o vídeo. Deixa eu ficar aqui. Tá mais claro. É, olha aqui. Aqui deu uma... Ih, olha só como é que melhorou, gente. Vou encerrar esse vídeo por aqui. Espero que vocês tenham gostado, né, de ver as plantas da Dana e do Johnny. Dá tchau pro pessoal aqui. Vem cá, que aqui tá claro. Vem, mores, pra gente dar tchau e encerrar o vídeo. Tchau! Espero que vocês tenham gostado. Grande beijo e até a próxima. Tchau, tchau! 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 Obrigado.